Eu tenho uma palavra para o teu coração, tem endereço certo, vai chegar na pessoa certa e bem na hora certa. Eita glória! Bom dia, Paz do Senhor Jesus Cristo! Escuta, eu estava sentada aqui e o Senhor me estava no meu coração sobre dependência. É muito ruim, eu sei que é muito triste a pessoa ficar na dependência dos outros. Isso já aconteceu várias vezes, inúmeras vezes comigo. É muito triste a gente depender do próximo. E eu vim aqui para te dizer que eu estava sentada aqui, como eu falei, vou voltar a falar, em dependência dos outros. Às vezes é humilhação, às vezes é zambaria, é rejeição, até mesmo da família mesmo. Eu vou colocar primeiro a família. A família muitas vezes finge que nada está acontecendo. A família muitas vezes, por ter mais do que você, muitas vezes pisa, humilha, excrui, abandona. Entendeu? O mundo dá muitas voltas. Então, não se assuste pelas humilhações que você tem enfrentado. Não pasme diante da dificuldade. Porque Deus ministrava no meu coração sobre dependência. É engraçado que, desde ontem de ontem, eu senti de Deus de falar sobre isso. Aí, eu estava sentada aqui, eu falei, Deus, eu vou trazer uma palavra, porque ontem eu não gravei um vídeo cumprido. Mas hoje, em nome de Jesus, eu vou gravar pelo menos dois. Aqui no YouTube, né? Então, assim, eu sei que não é fácil. Eu sei que dói, que machuca. Você saber que alguém da família, alguém do teu sangue, muitas vezes no momento mais crítico, mais difícil, entendeu? Da sua vida, te abandona, te excrui, te rejeita, se afasta. Às vezes por conta de uma luta, às vezes por conta de uma prova, por conta de um vento, por conta de uma tempestade, por conta de um deserto. E muitas vezes no momento de dificuldade, no momento mais doloroso, mais crítico, quando você olha para um lado, olha para o outro, você não vê saída, você não vê solução, você não vê resposta, você não vê ninguém, ninguém para lhe ajudar. Você olha assim, vê que as portas estão lacradas, estão fechadas. E muitas vezes você dobra o teu joelho e pergunta, Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Por que tanta humilhação? Por que tanta zambaria, desprezo? Às vezes você pergunta a Deus o porquê. E eu vim aqui para te dizer que às vezes é necessário a gente passar por isso, porque Deus quer mostrar quem é quem é de verdade. E muitas vezes Deus quer fojar, fojar o nosso caráter. Muitas vezes Deus quer mudar a nossa identidade, Deus quer mudar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de proceder, o nosso modo de agir. E muitas vezes a gente não entende, a gente questiona e pergunta a Deus o porquê. Sempre a gente vamos perguntar a Deus porquê nos momentos de prova, de luta e de deserto. Não adianta. É momento de enfermidade. Entendeu? Às vezes quando a pessoa está no leito, a pessoa fica se perguntando por que Deus colocou ela no leito. Por que Deus permitiu essa doença? Por que Deus permitiu esse acidente como aconteceu com o meu marido, né? Que meu marido já entendeu o porquê. O porquê do acontecimento. Então, é tanta gente que questiona, é porque um filho se levanta, é porque o marido se levanta, é porque o marido humilha, porque o marido trai. Entendeu? É porque o filho se extraviou para o caminho errado, para o caminho tortuoso, né? Então, às vezes a gente se pergunta por quê. Às vezes uma perca de um filho, de um marido, de uma esposa, de uma mãe, de um pai, né? Hoje, no dia de hoje, muitos estão chorando, muitos estão calisbaixo, muitos estão de luto, muitos as portas se fecharam, porém as portas estavam abertas, de repente, do nada assim, a porta se fechou. Então, não tem um porquê, em tudo Deus tem um propósito, às vezes Deus permite situação em nossa vida, para ver se a gente vai reclamar, para ver se a gente vai questionar, para ver se a gente vai fugir do barco, pular do barco, ou parar de adorar, ou parar de glorificar, ou parar de fazer o índio, parar de fazer a obra. Então, às vezes a gente realmente questiona, porque a gente é um ser humano, né? A gente é um sujeito a fraquejar. A gente é um sujeito a fraquejar, somos sujeito a, às vezes, até questionar e reclamar, porque nós somos seres humanos. Tem coisa que a gente não sujeita, tem coisa que a gente não suporta, tem coisa que a gente pensa até em desistir. Não tem esse, aqui na Terra, que não pensa, às vezes, nos momentos de guerra, de luta, de batalha, de vento, de tempestade, nos momentos de deserto, não tem esse que não pensa em desistir, em jogar tudo para o alto. Todos nós pensamos assim, até eu que sou pastora, eu sou pastora, mas sou ser humano comum qualquer. Por eu ter o nome, o título de pastora, não significa que eu não sou carne, que eu sou perfeita, que eu não reclamo, que eu não questiono, que eu não pergunto a Deus o porquê das lutas, das provas que eu tenho passado. Entendeu? Então, eu glorifico a Deus por isso, então nós temos que glorificar a Deus por tudo. Entendeu? Eu sempre falo que é muito fácil glorificar a Deus quando tudo está bem. Quando a mesa está farta, quando não falta dinheiro na conta-pompança, no banco, né? A gente glorifica, né? Quando tudo está perfeito, né? Tem os nossos momentos bons e nossos momentos ruins. É necessário a gente passar, faz parte da vida, né? Tem momentos que Deus vai nos provar, que Deus vai colocar a gente numa prova de fogo, uma prova que a gente acha que não tem solução, que não tem saída. Muitas vezes, a gente só encontra pessoas para acusar, para condenar, para apontar, para medir. Mas a gente não acha pessoas para somar, para multiplicar, para dar, muitas vezes, palavras de conforto, de ânimo, de carinho, de afeto, de amor. Entendeu? De fortalecimento, para que a gente venha assim, cheia da graça de Deus e da unção e da misericórdia. Agora, na minha e na tua caminhada, a gente vai achar pessoas para rebaixar, para diminuir. Entendeu? Infelizmente, mas também nós vamos achar pessoas que vão nos consolar, que vão nos dar uma palavra de conforto, de refrigério para o nosso corpo e para a nossa alma. Vamos encontrar, sim, porque existe pessoa do bem. Existe pessoa má? Existe. Mas existe pessoas também do bem. Existe pessoa do outro lado, entendeu, que vai jogar praga, lançar maldição. Entendeu? Que vai dizer que nós somos sonhador, sonhadora. Que vai dizer que nós somos crente fanático, que nós somos crente doente. Entendeu? Alguns vão dizer que nós não somos crente coisa nenhuma. Vai dizer que a gente está de aparência, de engano. Entendeu? Por conta de, muitas vezes, as lutas que a gente enfrenta. Aí, muitos vão... Pessoas que são ruins, que são do mal, vai dizer assim... É... Olha lá. Você está enfrentando tudo isso? Porque tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que não têm discernimento. Tem pessoas que, infelizmente, acham melhor criticar, acham melhor pisar, desprezar, do que dobrar o joelho e perguntar a Deus o motivo por quê da luta, da prova. Muitas vezes questionam e diz aí, ó. Está passando por isso? Está passando por aquilo? Né? Por deserto? Por luta? Por prova? Por vento? Por tempestade? Porque alguma coisa fez contra Deus? Está pagando os seus pecados, os seus erros? Quantas vezes não já falaram isso comigo? Quantas vezes não falaram isso comigo? Quantas vezes eu não já ouvi isso? Pessoas dizer... É... Jogar tipo uma piada, que a gente entende que é piada, que a gente que tem um discernimento de Deus, a gente entende que é piada. A pessoa dizendo que está passando por isso, por aquilo, mas ela sabendo que é a gente que está passando. Ali para poder criticar, para poder zambar, para poder tirar farinha, tirar chacota, entender com a cara da gente, né? É como... É tipo assim, desprezo, desprezando a nossa pessoa. Porque elas acham que elas nunca vão passar por prova, nunca vão passar por luta, e olha que passa, porque o próprio Deus permite e prova o nosso coração. Então tem pessoas que falam, cadê o Deus dela? Está onde? O Deus que ela tanto fala, o Deus que ela tanto mantém a fé dela. Se você for olhar no mundo espiritual, você vai ver que é ataque todos os dias. É luta, é guerra, é batalha todos os dias. E as piores guerras que vêm contra mim e contra você, são essas, os apontar de dedo, o julgamento. Cadê o teu Deus? Está onde? Foi o que fizeram com Jó. Jó, no momento de prova, de humilhação, de perca, de dor, de sofrimento, de rejeição, perguntaram para Jó, aonde está o teu Deus? Entendeu? Mandaram até que Jó amaldiçoasse o Deus dele, que é o nosso Deus, e morresse. Entendeu? Então, assim, às vezes, a gente fica questionando com Deus, perguntando a Deus por que de tanta humilhação, por que de tanta perseguição, por que de tanta calúnia, por que de tanto deserto, por que de tanto vale, por que de tanta enfermidade. Então, eu vim aqui para te dizer que o Deus que nós servimos, ele é grande e poderoso, ele permite situações, ele permite prova na nossa vida para amaldar o nosso caráter, a nossa identidade, a nossa conduta, mudar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de proceder, até mesmo o nosso comportamento diante dele, que muitas vezes não agrada aos olhos dele. Entendeu? Só que essa luta vai passar e, do outro lado, nós vamos cantar o hino da vitória, assim como o povo de Israel cantou do outro lado. E Faraó teve que contemplar a nossa vitória, né? Que nós somos um povo só, né? Nós somos um povo de Israel. Muitos vão ter que contemplar o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, né? O teu vizinho, os teus parentes, os teus antigos queridos. Vão ter que contemplar a minha e a tua vitória. Porque a vitória sempre será do povo de Deus. E Deus sempre será justo para comigo e para com você. Então, Deus vai mostrar para aquelas pessoas que dizem, cadê o teu Deus? Cadê? Está quatro anos, está cinco anos, está seis anos, está dez anos passando na prova? E não sai dessa prova? E não sai dessa luta? Entendeu? Só que tudo tem o seu tempo determinado. As pessoas não entendem. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para tudo. A Bíblia vai dizer em Acrediá-te que há tempo para tudo. E o tempo vai chegar. Na hora certa e no momento certo, não adianta impressionar a Deus. Não adianta colocar Deus contra a parede, porque não é do nosso jeito, é do jeito de papai. Fica com essa palavra. Deus abençoe. E vamos para mais vídeo.